Logo mais, completaremos um ano do incêndio de Santa Maria, da Boate Kiss. Lá, dentre os 242 jovens mortos, estava meu primo, Rafael. Um garoto que sempre foi feliz, sempre ajudou as pessoas, e foi desta forma que a gente acredita que também ajudando ali ele acabou morrendo. Ajudando sim as pessoas, fazendo o bem. E nada foi feito até hoje. E pelo contrário, ainda temos a justiça processando alguns pais, dentre eles o meu tio. Nós ficamos inconformados. Não é possível que pessoas da justiça, pessoas do bem, não aprendam com o tamanho ocorrido desse. Tanta tristeza até hoje que amarra o peito da nossa família e de muitas pessoas no Brasil. Eu quero deixar um desejo de muita luz, muita fé para os pais que perderam seus filhos em Santa Maria. A vida continua e vamos juntos. Tem que acontecer algo. Um abraço a vocês.